Tiago, que é isso? Malas pra Dubai, daqui a pouco eu vou pra longe Derrama Sprite, indo pra além do horizonte Grana me distrai, muito calmo tipo um monge Baby eu fui embora e agora eu tô distante E é que eu vou mudar, não preciso mais de tu Indo e navegando, olhando esse céu azul Seguindo as estrelas e o cruzeiro do sul Tipo aquela série em uma casa em Malibu Malas pra Dubai, daqui a pouco eu vou pra longe Derrama Sprite, indo pra além do horizonte Grana me distrai, muito calmo tipo um monge Baby eu fui embora e agora eu tô distante Hoje eu não vivo aqui, hoje eu quero viver longe Viver um pouco assim, sempre vivendo através do horizonte Me desculpa por ser assim, pessoas ruins que não são de hoje Não importa a quantia, hoje eu só quero ficar bem longe Conquistei tudo que eu quero, carro, dinheiro, respeito a família Sempre sonhei com esse dia, vivendo esse sonho nos dias de hoje Pessoas que não acreditavam, hoje me falam que me apoiavam Pedra, gemante e rubis, importa essa joias de todas essas marcas Vivendo através do horizonte com uma pessoa que eu sempre amei Faço ela feliz, isso é tudo que eu sei Aulas pra minha família, depois desse dia me chama de rei Nessa longa jornada, agora eu venho de onde eu cheguei Eu faço isso tudo, eu tô de olho no sucesso Esses manos são falsos, eles não querem meu progresso Se tu mexe com a minha rua, nego, eu te mando pro inferno Acabou com a sua vida, então é melhor cê ficar quieto De novo, inovei, inovei fazendo som Olha eu, cheguei, cheguei mostrando meu dom E eu já não sei, se cê quer ficar ou não Tô mandando um salve pra todos os meus irmãos Vou levar ela comigo pra além do horizonte Não liguei pra haters, ele só se esconde E minha consciência com essa linha, ela só expande Eu não vou ligar, mas eu só quero esses brilhantes Então bora pra Dubai Malas pra Dubai, daqui a pouco eu vou pra longe Derrama Sprite, indo pra além do horizonte Grana me distrai, muito calmo tipo um monge Baby, eu fui embora e agora eu tô distante Grana me distrai, muito calmo tipo um monge Obrigado.